No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como irritar os jogadores de corredor com essa dica de ouro anti-predict. O que acontece normalmente é que o jogador de corredor, ele joga o corredor com o terremoto já dando aquele predict, né? Pegando a sua construção ou quem sabe pegando a sua tropa. Então vou ensinar uma maneira de você desviar disso daí e ele não acertar a sua construção. No caso, se ele quiser, ou ele vai acertar a construção ou ele vai acertar a torre. Os dois não é possível. E é bem facinho. Aqui eu tô com um morteiro como exemplo, mas pode ser qualquer construção. E você vai precisar também de uma tropa terrestre. Peguei o golem de gelo como exemplo, mas pode ser qualquer tropa terrestre. Tem que ser terrestre porque a gente vai fazer uma interação de deslocar o corredor um pouco mais pro lado. Então veja só. Se eu colocar o morteiro aqui no limite, né? O terremoto ainda consegue atingir aqui tanto a torre quanto o morteiro. Mas se eu colocar aqui um quadradinho mais pra direita, não vai atingir a torre. Somente o morteiro ou somente a torre. Pô, Alan, mas aí o corredor não vai passar batido e é aí que entra o golem de gelo. Então se liga só. O golem de gelo, você vai posicionar ele aqui, ó. No cantinho, no extremo, tá? Seja de um lado, seja do outro. Só você jogar aqui porque ele vai deslocar o corredor. Então se liga só. Vou deixar o morteiro aqui posicionado. Vou jogar o corredor e vou jogar o golem de gelo, ó. Perceba que o golem de gelo vai empurrar o corredor. E ele vai direto pra construção. E aí se ele tentar acertar, ó. Vou colocar o terremoto no limite, ó. Perceba que o terremoto não atinge, tá? Mas se fosse naquele quadradinho ali um pouquinho mais pro lado, atingiria diretamente a torre. Então, dica de ouro contra jogadores de corredor. Deixa o like se você curtiu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.